Música Não tô me reconhecendo Tô em casa em pleno feriado Cheguei! Só sentiu minha pauta e já li Madan, Renatinha, Dona Tauane Produção, Fábio Angel X Silva Bora, Isabel Boa noite, Brasil Boa noite, galera Angela Vanessa Fernandes Talitinha, bora, Talita Nina Jani, Amandinha, pode ir Boa noite, galera Boa noite, boa noite, boa noite, Brasil Sexta-feira de chuvinha Peraí Você já ganhou meu respeito Sexta-feira Frio Sexta-feira Você aqui É louco, bebê Lilian, boa noite Gil, boa noite Lu, boa noite Parabéns Parabéns Sexta-feira de frio Nós estamos hoje Na live Para queimar todas as calorias Toda Estão preparadas? Dolorida de ontem Que maravilha Aline Biel Aline Biel Aline Biel Conseguiu arrumar a casa, Aline Sexta-feira da maldade Saudade dessa música, Jani Sexta-feira punk Kelsey, boa noite Gil, boa noite Angel, boa noite Mamá, boa noite Hoje é sexta do mal Hoje é a sexta cruel Dolorida de ontem Ai, outra pessoa que tá dolorida de ontem Mas por quê? Foi tão tranquilo Rodrigo Hernandes Boa noite Bora, Kelsey Mari Mari Barbosa Boa noite Boa noite Bora Estão preparados? Oi 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 Tá bom Vamos lá Vamos lá, galera Preparados? Valcia Débora Cardoso Kelsey, boa noite José Uma trabalhadora Toda dolorida Que delícia Daniel Esse godinho Gotoso Lindo Tice Uma boa noite Vamos que vamos, Lilia Vamos que vamos, Erika Estão preparadas? Estão preparadas? Gente, então vamos lá Vou pedir, hein Nós precisamos chegar a um mil inscritos no YouTube Pra fazer uma festa Uma live em comemoração Olha isso Vamos comemorar a nossa vida junto via internet Silas, boa noite Silas, boa noite Então ajude Compartilha esse canal Compartilha Vai lá Curte, link Pede pros amigos Tio Silas, boa noite O papai do ano Mari Luce, boa noite Ajuda a gente a bater essa meta aí Que o desafio vai ser bom Nessa live a gente vai ter prêmios Vai ser muito bacana Gente, vamos sortear brindes E vamos fazer uma grande festa Vamos, Silas Papai do ano Certo, galera Hoje é sexta da maldade Hoje é uma sexta cruel Aê, Aline Bora Mari Luce, boa noite 15, boa noite Hoje é dia de você Hoje é dia de você Dar uma latinha de cerveja Pro marido com leite dentro Entendeu? Hoje é dia cruel Hoje é o dia da maldade, gente Qual é a maldade que você vai fazer? Taizinha, boa noite Bora Qual é a maldade? Cadê a maldade? Qual que é a maldade que você vai fazer? Hoje é dia de você ligar pra irmã caçula Contando aquelas podridão Tudo que você fala dela Entendeu? Fala Hoje é dia da maldade Hoje é dia cruel Hoje é sexta-feira cruel É um dia mais cruel que existe É a nossa sexta-feira É a dia de puxar a calcinha da irmã Quando tá mostrando a calcinha assim Você vai lá e puxa Hoje é dia da sacanagem Mari Leal Minha maninha Jacob Olha aí, mana Hoje é dia da sacanagem Hoje é dia de sacanear você Tomar banho gelado Boa A pessoa entra no banheiro E você vai lá e desliga a chave Essa é boa Gostei Essa é de respeito Hoje é dia cruel Nossa, mascar chiclete e pendurar no cabelo do amigo Boa, Rodrigo Hernandes É isso Hoje é dia da maldade, gente É sem perdão Puxa, é Obrigar o marido a fazer jantar e lavar o banheiro ainda, filho Hoje é dia cruel Hoje é dia que quem manda em casa é você Hoje é o dia, entendeu? Que o bagulho fica doido Bora Dia de colocar açúcar no feijão É hoje Hoje é o dia Sacaneia o amigo Sacaneia Dá ketchup Finge no pote ketchup e dá pimenta Coloca pimenta Hoje é dia cruel Hoje é dia cruel Tá pensando o que? Hoje é tão cruel que eu já vou até começar Viu, Lilian? Vou até começar Porque, ó Então vocês já sabem, né? Preparou? Então bora Vou só aumentar a TV pra mel E vamos que vamos Só um minutinho E até o garçom Sentir minha volta E já me tô preocupado É que agora só penso em você Não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser eu quero Eu não pedi coxinha E pisar em festa Bora Malévola Narinha A Nara chegou aí mesmo com dor Bora, Lu Lu Lu, faz isso, Lu Coloca açúcar no feijão do marido Hoje é dia de sacanagem Hoje não é moleta, não Hoje é fogo no parquinho Sexta-feira da maldade é hoje Você tá preparado? Então vamos que vamos Que a coisa é séria Então vamos comigo Ops, op, op, op Espacinho pra casa Vem comigo Puxou Prepara, hein Você tá demais Testa-feira Na garoa No frio você aqui Sensacional Sensacional Troca a perninha Bora Vamos que vamos Vamos que vamos Prepara Lá embaixo Dá uma esticada Não dá pra te ver, hein Lá na frente Boa É pra ficar Eu não enxergo Coloca a espuma de barbinha No lugar do chantilinho Olha aí Hoje é cruel Hoje é cruel mesmo O Rodrigo Ele tá Se especializando em crueldade De ladinho De ladinho Só o tronco, hein E parou O outro lado Hoje é feita A fé da maldade Hoje é sexta do mal Foi Dá uma esticadinha Dá uma esticadinha Alongou a coluna Puxa a respiração Abre os braquinhos Subiu Quem não tem jump Faz no chão Bora que vamos Bora, Leandro Aniversário do Leandro Le, parabéns Tudo de bom Deus abençoe Muita saúde Muita paz Você é um cara Sensacional Meu parceiro de dança Que eu amo Mônica Marcelino Vamos que vamos Mônica Marcelino Um, dois, três Bora Volta a mentira Um, dois, três Rola Sobe em três Sobe De novo De novo Repara Direto Direto Aumenta Corre, corre, corre Corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre De novo. Bora! Um, dois, três. Força, três. Retira. Pantulhinha, três. Retira. Pantulhinha, só. Três. Repara, só. Uh! Oi! Reparou. Direto. Sobe. Sobe. Bora, Rosana. Vai, Gabriela. Aumenta. Corre, 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 corre. Dois, seis. Boa! Uh! Uh! Garbate! Três, três. Uh! 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 Aguenta firme Continua 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8 Both singing 3, 4, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 Apunta firme Chama ela, aquela Chama ela, aquela 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Um, dois, três, quatro de novo Um, três, quatro de novo Hoje eu vou fazer história e a intenção é não parar É não parar Materal 3 Direito, tira, tire a ponta Materal 3 Direito, a ponta Chama Ela quer ouvir Chuma, chuma, chuma ela quer ouvir Fim, ócura Fim, descanar Fim, ócura Fim, ócura Fim, ócura Fim, descanar Fim, ócura Chama Chama Oi, Gê Ô, Dumont Pastor Marcos Almeida Bora Continua Bora Vamos lá Vamos lá Um, dois, três, quatro De novo Três Vem Joelho, toque Um Forte Cresceu, toque 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 Mandei Dois, quatro Toque Vai Vai, ó Vai, açúcar Vai Açúcar Vem Vai, fugir Lé, chá Olha, fugir Lé, chá Lé, chá Mandei Onde está ali Lé, chá Le, chá Oi Onde está ali o Pó Onde está ali o Pó Dois Le, chá Força, vem De novo Vem Marche Olhe, eu tenho Oito, sete, 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 set Eita! Continua! Mel! Terminou, Mel? Não, terminei. Espera aí, tá? Aguenta. Aguenta. Tranquila aí, Gilson! Inês! Olha o Inês aí! Pabllo, bora! Segundo! Foi, Mel! Mel tá botando fogo no parquinho! Uh! Hoje é sexta, hein? Aí sim, Jacob! Vamos, mamá! Bora, avião! Marca! Um, dois, três, de latinho! Um, dois, três, de novo! Um, dois, três, de lado! Bora! Marca três! Marca três! Vai fazer assim pra ela! Marca três! Um, dois, três! Junto! Vai, vai com o bumbo! Para trás, junta! Para trás, junta! Para trás! Para trás! Para trás! Bora! De novo! Vai vir, ó! Vai afundar! É o seu melhor, hein! Vinha com o bumbum! Ei! Vai, ó! Autenticamente, galera! Ó! Ó! Preparada para bater o pão! Ganhar! Um, dois, três, ladinho! Quatro! Uh! Vem! De novo! Marca um! Um! Marca três! Quem tá presente! As novinhas ali é! Quem colocou nesse jogo pra gente! Aparece pra ela! Repara! Aparece pra ela! Chutou! Juta! Juta! Volta! Vem com o bumbum! Vai mexe o bumbum! Vem com 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 o bumbum! Afunda! 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 Continua! Oi, só dá funk! Bora, Rosinha! Denise! Coloca outra, hein, galera? Prepara! Ai, ai, ai! Bora! Não, bora, Jess! Bora, Vanessa! Marca, marca, marca! Marca! Oi! Vem comigo! Agora, vamos lá! Marca! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Controla a sua respiração Marca o meio, é o meio Respira Solte Alto e dois, três, três, dois Dois Alto Solte É o chão menor Não tem tempo mais no chão Almei Vai, vai Vamos lá Rápido, dois, três, três Um, dois, dois, dois Tirou Marca o meio, almei Almei Um, dois, três De novo Força Apeita firme Marca o meio Agora vai uma levinha Peraí Uh Que delícia Um, dois, três, três Marca Marca S, M, F Respira Respira Controla a sua respiração Repara Marca o meio, almei Marca o meio, almei Tá lindo Coloca Um, dois, três Tomara 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 Força Não 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 força Mais uma vez Um, dois, três De novo Respira Prepara Prepara Pararara 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 Prepara Lateral Dois Vem, dois Dois Isso Boa Três Um Dois De novo Um Um Dois Dois Um Dois Duis Um De novo Vem, um Dois 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 Eu te parei! Lá dentro, dois, três! Tá lindo! Boa aí, gente! Lá dentro, dois, três! De novo! Vamos, três! Até a lastra, tá vindo! De novo! Muito bom! Excelente! Marca a sua respira! Contra a sua respiração! A venda firme! Ingo! Tá tudo bem aí? Olha já que sumida, Fernanda! Bora! Aguenta mais duas? Bora mais duas pra gente terminar a nossa sexta-feira cruel! Vamos que vamos! Uh! Prepara, hein! Prepara! Vamos, chefe! Fica anjo! Fórica 15! Bora assim, ó! Marcou! Vem comigo, ó! Só marca! Só marca! Batlão! Fica anjo! Otra! Fica anjo! Imagino, ó! Vá! Tava! Tainou! Ó! Tainou! Vamos! Vamos! Uma americana se põe a bailar, sua abastecilada no quero soar, e o seu guionário vai adiviar. Baila como de os pachino. Vamos! Vai! Vamos! Vamos! Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Arrindo. Tchau, 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 tchau. Aí, base. Top. De novo. Tudo. Bora lá. Abre. Tchau, tchau. Tchau. Abre. Abre. Corre. Vamos lá. Carrico! Um, dois, três, dois! Um! 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 Saideira! Vem comigo! Respira! Bora! Preparei! Respira! Vamos lá! Respiração mal! Boa! Boa! Biap으로! Boa! 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 E aí, vamos! Preparar, rapida, dois! Desmarco! Rápido, rapida, dois, três! Dois, 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 de novo! Já tá bonito! Boa! Dois, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três! De ladinho! De ladinho! Boa! Mais uma vez! Uh! Tá bonito! Um, dois, três! Vai lá atrás! Go! Uh! Tá bonito! Parabéns, galera! Acharam! Pato! Ela ponta! Dois! Luz! Quando deux! Pérez! Vamos! Seguro! Sistidänco! Afою de bag Vamos lá. Salve, prepara, poxa. Um, dois, três, vai para baixo. Três. Tres, vamos. Força. Muito bom. Duro da pres, um, dois, seis. 's, vamos. Quinto. Show Aguentou, meu Muito bem Guarda o jump, toma água e bora Prepara Falei como se eu estivesse na academia, né? Guarda o jump, vamos lá Foco Prepara Preparou Tomaram água? Ufa Não podemos cantar vitória antes de acabar a guerra É, a guerra vai começar agora, galera Prepara Preparou? Vamos lá Três circuitos moleza Moleza, hein? Só três Olha aí Ouviu, Jack? Ouviu, Vanessa? Viu, Mari? Valine Biel, Mônica Só três Três séculos De cada circuito Vamos lá Ó Corrida Vinte Certo? Corrida no chão Dez Prancha exométrica Vinte Olha lá Corrida no chão Pode fazer com a mão em cima Ó Ou pode fazer com a mão apoiada, tá? É, vamos lá Braço aí corregando Bora, Manoel Vamos lá Vamos de volta Só três Tânia Rapidinho Bora matar Vamos lá Vinte em cima Dez no chão Vinte no mestre Prepara Vem comigo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Mais cinco Quatro Três Dois Um Para o chão Vem lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dois Abaixou Abaixou Abaixa Segura Um Dois Não desce a pele Três Quatro Ficaminhada Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Só mais cinco Quatro Três Dois Um Deu Respira Bora Um Dois Três Quatro Vai um Cinco Três Sete Oito Nove Dez Dez Nove Oito Oito É sexta Sete Seis Cruel Cinco Quatro Três Dois Um Vamos lá em baixo Vem comigo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Não desce a pele Segura Segura Dois Três Quatro Cinco Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Foi Terceira dessa Vem Um Dois Três Quatro Cinco Força Seis Sete Oito Nove Dez Mais dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Vamos pro chão Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Branca Vem Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Mais cinco Quatro Três Dois Um Uh Vamos Primeira já foi Olha a mel aí Bora Mel não Agora não Preparados Mel Dá que a cor Filha Fica aqui Eu quero Vou lá Mas dá Pra parar Mamãe O bebê É que eu vou Vou botar Mamãe Fica aqui Aqui fora Preparou Vamos lá Ó Vai fazer esse movimento Ó Frente e trás Dez Tá Remador Abdominal remador Como que é Mãe Ó Pé Vindo atrás Subiu Abraçando o joelho Dez Vamos lá Dez Dez Escalada Dez Vou lembrar essa Quem é o ponto que o batalha está lá Fazer no chão Vai fazer na cadeira Ó Sobe Sobe Desce Desce Sobe Sobe Desce Desce Quem consegue fazer no chão Vem comigo No chão Marcia Com o que? Ó Sobe Sobe Desce Desce Certo Preparou Pula frente e trás Vem comigo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Foi Acabou Dez Vem 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 comigo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Só mais uma Dez Entrou Eita Respira Ó Abraça o joelho Um Odeve Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez No Vem de trás Dez Vamos Que que é isso? Bora Vem Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Escala Bora Um Dois Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Mais uma Dez Dez Força galera Galera Um Dois Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove 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 Dez Dez Oito Terceira E última Dessa Vambora Você consegue Um Dois Três Três Quatro Cinco Seis Sete Dois Nove E só mais uma Dez Dez Quatro Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E só mais uma Dez É a última Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dez Último Cinco Pra fechar Último É o último Pra acabar Da era Pra você ter concluído A missão Pra gente Chamar o bombeiro Prepara Vambora Preparou? Então vamos Vamos lá Galera Você aguenta Olha isso Hein? Prepara É a última Agora Oito Sproul Ou Meio Sproul Vai depender O que você Conquer Oito Sproul Dez Sapinhos Oito Sproul Dez Sapinhos Preparou? E vinte Pode tirar Moleza Moleza Ó Sproul Mais Eu tenho dificuldade Ó Vai Volta Sobe devagar Muita dificuldade Vai Volta Subiu Tá? Ah Esse pra mim é moleza Pula Jogou Volta Pula Jogou Volta Só oito Hein? Sapinho da morte Só dez Só dez Ó que moleza Pode chinelo Vinte Hoje tá moleza Hein? Hoje tá moleza Bora Ângel Preparou? Vamos lá É a última vez Um Dois Três Quatro Cinco Três Sete Dois Nove Dez Mais dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Dois Nove Dez Oito Só hein Um Três 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 Quatro Cinco Seis 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 Oito Oito Tete Três. É do réu, você tá dando maldade. Três. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Dois. Nove. Três. Quatro. Dois. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Seguindo. Um. Dois. Seis. Quatro. Mais um dia, seis. Dois. Nove. Seis. Bora. Mais um dia, o tempo. Um. Dois. Três. Quatro. Mais uma opção, ó. Cinco. Mais uma opção. Três. Vamos ter mais neve. sete. Oito. Nove. Oito. Foi mais dois. É a última. É a última. Esse negócio é aqui. Vai encarar a saideira, né? Saideira. Vamos lá. É a última. É a última. bora. Vem. Um. Dois. Quatro. Oito. Seis. Quatro. Oito. Dois. Vinte. É a saideira. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Só oito. Dez. Dois. Feito. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Três. Seis. Aê! Conseguimos! Vou chamar. Vou chamar. Morrendo, mas eu vou chamar. Morrendo, mas eu vou chamar. Chama o bombeiro. Chama! Chama o bombeiro. Como é que aquela mina fazia ali, Jay? Tá, 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 tá com fogo na... Corre, meu! Corre, corre, corre! Chama o bombeiro. Chama o bombeiro. Como é que aquela... Conseguimos! Derretida, mas passo bem. Muito obrigada. Chama o bombeiro. Conseguimos, galera. Missão cumprida. Sexta-feira da maldade cumprida. Sim, senhor. Sentido! Parabéns a todos que conseguiram, que não é fácil. A gente sabe. Vocês estão se desafiando a cada dia. Cada dia é um desafio. E vocês vêm se superando. Cada dia vocês vêm se superando. Cada dia vocês estão melhor. Deus abençoe a cada um de vocês. Parabéns. Sexta-feira de chuva fria. Vocês estarem aqui. É porque se amam mesmo. É porque se querem mesmo. É porque se permitem mesmo. Vocês estão de parabéns. Sensacional! Uma coisa é certa. Daqueles que fazem, aqueles que não fazem. Que aqueles que não fizeram, quando olhar pra você lá na frente, falam... Nossa, o que que ela tomou? Nossa, o que que ele fez? O que que ela pagou? Ninguém tá vendo o seu alto preço aqui, ó. Ninguém tá vendo o preço que você tá pagando, né? Tá pago, galera! Um grande beijo. Bom descanso. E até segunda, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Beijo no coração. Tchau! Completou a semana. É de parabéns. Uhul! Beijo! Tchau! Tchau!